Dando início a essa solenidade, em celebração dos 15 anos da comunidade dos países de língua portuguesa, ouviremos as palavras do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Antônio Patriota. Obrigado pela presença de todos aqui e queria agradecer especialmente o presidente Joaquim Chissano, em Moçambique, que esteve presente e contribuiu para a criação da comunidade dos países de língua portuguesa. É uma enorme honra para nós todos aqui no Itamaraty tê-lo conosco. E agradeço também a presença de Domingos Simões Pereira, secretário-executivo da CPLP, companheiro de lutas e muitas reuniões da CPLP, agora recentemente em Luanda. Ana de Holanda, ministra da Cultura, está entre nós? Não, não a vejo, mas pode ser que chegue um pouquinho mais tarde. Mas eu vejo aqui o general Enzo Martins Pérez, comandante do Exército Brasileiro. Também queria saudar o senador Eduardo Azeredo, por meio de que cumprimento os demais representantes do Parlamento Brasileiro. A excelentíssima senhora Emília Fernandes, representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Embaixador de Cabo Verde, Daniel Pereira, por meio de que cumprimento os demais representantes dos países da CPLP, do Corpo Diplomático de Residência em Brasília. O excelentíssimo senhor doutor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhores secretários executivos dos Ministérios Federais, senhores professores e representantes da comunidade acadêmica, empresários e colegas diplomatas, representantes de organismos internacionais sediados em Brasília, senhoras e senhores. É uma grande honra receber a Mitamaraty, presidente Chissano, estadista cuja trajetória acompanha toda a história de Moçambique independente, que muito contribuiu na luta pela afirmação dos novos governos africanos, à medida em que se tornavam independentes e livravam da dominação comunial. Foi uma especial alegria e honra poder cumprimentá-lo em Maputo, alguns meses atrás, por ocasião das celebrações dos 25 anos de morte do pai da nação moçambicana, Samora Machel, ocasião em que eu acompanhei a presidenta Dilma Rousseff, a Moçambique. O presidente Chissano foi ator fundamental no processo de criação da comunidade de países de língua portuguesa, tendo sido não somente um dos signatários de sua ata constitutiva, em 17 de julho de 1996, como também um dos presidentes presentes à primeira conferência de chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, celebrada em novembro de 89, em São Luís do Maranhão, onde estava também o presidente e senador José Sarney, que se desculpa por não estar aqui conosco hoje, mas envia também as salvações. Agradeço ao presidente Chissano por aceitar o convite para participar desta solidariedade. Agradeço igualmente a presença do senhor Domingos Simões Pereira, secretário-executivo da CPLP, responsável nos últimos anos pela execução de projetos desenvolvidos pela comunidade em diversos setores. A CPLP é uma organização jovem em processo de aperfeiçoamento de estruturas e procedimentos. Mas seus primeiros 15 anos de existência são uma história de grande sucesso que hoje celebramos. Criada com base no reconhecimento de um patrimônio linguístico e cultural comum, a CPLP tem se afirmado como um importante espaço de diálogo e ação política e como uma significativa plataforma para a cooperação em uma variedade de áreas. Em um mundo globalizado, em que se observa o risco da homogeneização, a própria afirmação da língua portuguesa, em toda sua riqueza, multiplicidade de manifestações e sotaques, tem valor político inegável. Contribuirá para a projeção internacional do idioma a entrada em vigor em todos os países da CPLP do acordo ortográfico da língua portuguesa. A atuação da CPLP em temas da agenda política de seus Estados-membros vem assumindo importância crescente. Os exemplos mais eloquentes são as atividades da comunidade em apoio a Timor-Leste e Guiné-Bissau. A CPLP tem logrado articular posições comuns e agir de modo coordenado em torno de vários temas da agenda internacional. Um exemplo é o apoio de primeira hora manifestado pela comunidade à candidatura brasileira à direção-geral da FAO, a pessoa do professor José Graziano, e aproveito para agradecer uma vez mais o apoio de todos os países, que foi fundamental nessa vitória suada e muito apertada, como os senhores sabem. As iniciativas de cooperação têm tido considerável êxito. Em praticamente todas as áreas do governo existem hoje fóruns de discussão e troca de experiências. Há muitos projetos em curso, como por exemplo, estabelecimento de planos estratégicos comunitários para cooperação setorial, em áreas como saúde, já em fase de implementação ou de segurança alimentar e nutricional que acaba de ser adotada. Ainda no plano da cooperação, vale lembrar que ela não se restringe ao Poder Executivo, mas tem abrangido também o Legislativo, com a criação da Assembleia Parlamentar, que celebrou sua terceira reunião em Timor-Neste há dois meses. E o Judiciário, com reuniões de Procuradores-Gerais da República, e uma cooperação cada vez mais estreita na área da Justiça Eleitoral. Considero importante apontar também desafios e oportunidades para o futuro. E gostaria de citar dois que me parecem especialmente relevantes. Primeiro, é o desafio de tornar a nossa comunidade mais inclusiva e democrática, com o aprofundamento da participação social em suas atividades. A realização do primeiro fórum da Sociedade Civil da CPFP, no final de setembro, foi um passo importante nesse sentido. Mas é necessário que encontremos os mecanismos adequados para fazer da participação social um elemento indissociável de nossos processos decisórios, refletindo no nível institucional o diálogo que já existe entre nossas sociedades. Em segundo lugar, percebo que ainda não foram suficientemente exploradas as oportunidades existentes no espaço da CPFP para uma intensificação dos fluxos comerciais e empresariais de nosso país. Espero, assim, que a decisão política de trabalhar para que esses fluxos se tornem mais intensos, tomada pelo Conselho de Ministros da CPFP em Luanda, no julho passado, tenha destobramentos concretos no futuro breve, em particular mediante um evento empresarial na próxima Cimeira, a revidência de Parculto, em 2012. Agradeço uma vez mais aos nossos convidados e sua presença. E proponho um brinde de homenagem à nossa comunidade, que celebra 15 anos, mas já revela grande maturidade e capacidade de atuação internacional. Obrigado. Bom, veremos agora o pronunciamento do secretário-executivo da CPFP, senhor Domingos Simões Pereira. Muito boa tarde, senhor Ministro do Estado e das Nações Exteriores do Brasil, Sr. Presidente Sano, Srs. Membros do Departamento, Srs. e Srs. Deputados, Autoridades Brasileiras cá presentes, Membros do Conselho de Tomado, permitam que, desta forma, e assim a resumir, saúde a todos os presentes. Eu queria começar por agradecer este convite do Sr. Ministro Patriota. A ocasião de voltar à Brasília é sempre uma grande satisfação, e a necessidade que, sendo um engenheiro de formação, não para de nos interpelar, sempre encontrar algo que chama a nossa atenção, que nos desafia a perceber o que é que estava na mente do extraordinário arquiteto Oscar Niemeyer. Agradecido estou, realmente, por esta oportunidade. Queria enaltecer a importância desta ocasião, a celebração dos 15 anos da nossa organização, da comunidade de países da língua portuguesa, mas, certamente, a atenção de estar aqui presente, um dos fundadores dessa comunidade, é uma situação especial, uma honra, particularmente, porque estamos a falar de uma figura, do Presidente de Chissano, que todos aprendemos a respeitar, a admirar o seu trabalho, e o extraordinário legado de conduta democrática que ele realmente deixou. Penso que, para um africano que eu sou, de facto, o Presidente de Chissano, é uma referência muito importante, que eu queria agradecer ao Visto Patriota, dar-me a honra, nesta ocasião, de partilhar este momento com ele. Estamos celebrando 15 anos da nossa organização, e eu imagino que, celebrar 15 anos, convida sempre a uma reflexão. A uma reflexão, para nos apercebermos se os fundamentos da criação da organização mantêm-se válidos, se o percurso que tivemos nestes 15 anos foi um percurso positivo, mas, sobretudo, também, questionar o que é que estamos a perspectivizar para os próximos 15 anos. Neste conjunto, neste somatório, de muitas questões que nós estaríamos a colocar, nós queremos, realmente, não ser a importância desta atenção do Ministro Patriota em propor esta celebração. Na nossa perspectiva, tentando evitar qualquer análise de valor, nós achamos que a Cplp mantém-se um projeto atual, um projeto viável, um projeto no qual todos os cidadãos da nossa comunidade são convidados a ter um conteúdo importante. Na linha daquilo que tem sido feito, nós pensamos que a promoção da cooperação econômica deve merecer uma atenção especial. Como o Sr. Ministro Estar acabou de dizer, em Luanda, os Ministros dos Negócios de Regeros deram uma instrução muito clara no sentido de explorarmos esta pretenda. Incrementar o intercâmbio cultural e, nessa perspectiva, há propostas muito concretas que estão na mesa, que estão a ser discutidas pelos Ministros desse setor. Concretizar a livre circulação e o exercício da cidadania no espaço da Cplp e consolidar as nossas democracias. Nós não podemos esquecer que no fundamento da criação da nossa organização está a intenção de apoiar o esforço dos diferentes Estados para criar e consolidar as suas específicas democracias. Eu penso que hoje o balanço que podemos fazer só nos pode incitar a continuar nessa via porque tanto os regimos como as instituições hoje são bastante mais democráticas do que aquilo que eram em 96 quando se criou a organização. Mas eu penso que temos que ser capazes também de fixar novos horizontes. Temos que ser capazes de perspectivar o futuro e que esse futuro continue a desafiar-nos como até hoje nos sentimos desafiados com as perspectivas de desenvolvimento da nossa organização. E eu penso que os próximos tempos deverão-se colocar perante nós desafios mais globais. Eu penso que a erradicação da fome no espaço da Cplp deve ser um desafio a ser enfrentado e nessa perspectiva o Brasil tem muito a partilhar com os demais Estados da Cplp. não muito longe disso, eu penso também a questão do analfabetismo. A erradicação do analfabetismo deve ser um desafio importante a ser enfrentado por nós todos e também nessa perspectiva acho que o Brasil tem muito a partilhar com os demais Estados e é muito interessante ver que há aqui uma panóplia de experiências que podem realmente servir a todos os nossos Estados. O Sr. Ministro mencionou a questão da segurança alimentar e a cerca de um mês em Roma nós acabamos de apresentar a estratégia da Cplp para a segurança alimentar e com a anuência da nova direção da FAO com o Dr. Graziano estamos trabalhando num programa que vamos submeter aos Ministros dos Negócios Estrangeiros no sentido de o próximo grande desafio da Cplp ser realmente a questão da segurança alimentar no nosso espaço em paralelo com um programa de ensino à distância. Mas também penso que é importante dizer aqui hoje que a crise mundial que a todos se repela convida a uma reflexão sobre aquilo que pode ser o papel da Cplp se por um lado há muitas barreiras por outro lado a Cplp pode ter neste âmbito neste aspecto uma oportunidade histórica e é nessa perspectiva que nós queremos contar com a vossa orientação com a vossa clarividência para que nos próximos dias 3 a 7 de fevereiro de 2012 no quadro da inauguração da nova sede da nossa organização possamos contar com a vossa presença com a presença de vossas exigências e de vossos pais para numa reflexão que nós estamos a preparar se possam realmente nos guiar naquilo que deve fixar a nossa agenda para os próximos 15 anos. As minhas palavras são realmente de melhor conhecimento tudo aquilo que tem sido dito de importante daquilo que tem sido a minha atuação foi simplesmente por ter tido a sorte de ter pessoas que sempre me guiaram que sempre me orientaram e que têm sido muito benevolentes naquilo que é a sua atenção com a CBRP sendo uma prova evidente esta manifestação de hoje. Por isso só posso lhe dizer muito obrigado agradecer a todos e esperar que continuemos a ter a mesma motivação para levar a avante este projeto com que senhor o presidente de justiça. Muito obrigado a todos. com a palavra o ex-presidente de Moçambique senhor Joaquim senhor ministro de Estado da Relação Exteriores do Brasil senhora secretária executiva da CBRP caros diplomatas que representam os seus países no Brasil e os diplomatas brasileiros estão aqui queria também começar por agradecer primeiro a iniciativa esta celebração é segundo por ter escolhido o momento em que eu estaria presente no Brasil para fazer esta celebração no Itamaraty uma casa que eu já frequentei várias vezes e cada vez eu pisei aqui senti que as relações entre Moçambique e o Brasil se reforçavam desde os tempos do embaixador Zaraida Carreiro passando por todos os seus antecessores e portanto sinto-me orgulhoso de estar aqui nesta casa para ouvir o relato que acabei de ouvir sobre os sucessos sobre os progressos da CPLP sobretudo sobre a realização daquilo que pareceria um sonho no momento em que se concebia a CPLP é difícil determinar qual era qual foi esse momento em que se concebeu a CPLP porque todos nós sentimos uma vontade de nos sentirmos irmanados mas era difícil saber como devido às vicissitudes do passado nossos países em África ficaram independentes quando o Brasil acabava apenas de sair das ditaduras militares como dizia o presidente Sarney ontem com quem eu tive uma longa conversa as feridas ainda não estavam saradas portanto ainda o conhecimento não estava consolidado entre os nossos países e nessa altura mesmo assim sentia-se a vontade dessa aproximação entre os nossos países era preciso criar as bases começamos a discutir e discutimos nessa língua que estamos a falar hoje ela permitiu nos fazer esse diálogo e tomarmos como uma base de partida mas felizmente na medida que o tempo passava vimos que não bastava termos uma língua comum que era preciso ir para além e descobrirmos onde cada um podia dar ao outro e contribuir para um progresso harmonioso dos nossos países foi nesse âmbito que nós nos encontramos em Maranhão em 1989 com o presidente Sarney eu vou-me dizer que o presidente Sarney desempenhou um papel muito importante uma coisa que muitos não sabem é do encontro famoso que nós reportámos ontem entre o presidente Sarney e Samuel Moisés Macher quando se encontraram apareciam amigos de longa data e quando a Samora Macher abriu os braços e disse oh Sarney e trataram-se assim Sarney e Samora mas isso aconteceu também com as visitas do presidente Samora Macher em Portugal quando realmente os dois povos se encontraram e disseram não houve guerra mas a guerra pertence ao passado agora vamos construir o futuro portanto por isso é que eu digo que é difícil estabelecer quando é que começou esse sonho mas as condições foram criadas em Maranhão dissemos não primeiro vamos criar um instituto que possa consolidar esta nossa relação baseada na língua e assim o Instituto Internacional Língua Portuguesa foi preconizada em Maranhão e veio a concretizar-se anos mais tarde foram arquitetos não devemos esquecer de todo este processo desde o período pré Maranhão até Maranhão um homem que não devemos esquecer o embaixador aparecido de Oliveira que Deus o tem e que vale a pena mencionar o seu nome quando celebramos estes 15 anos como eu disse ontem estive com o Presidente Sarney e lamentamos que não pudéssemos ter conosco outros chefes de Estado que lançaram a semente juntamente conosco mas achamos que vale a pena lembrar celebrar eu posso falar em nome deles também estão aqui ausentes se eu disser que o relato que nós ouvimos o que está sendo feito pelos nossos sucessores enche-nos de orgulho porque afinal há continuidade há continuidade com vigor naquelas bases mesmo que lançamos naquele tempo em que dizíamos que a língua portuguesa deve servir para construirmos algo mais e utilizamos a língua portuguesa para a cooperação de educação e da saúde é o domínio do aperfeiçoamento da própria língua para que nos entendamos melhor uns aos outros mas também no domínio do desenvolvimento econômico não só no sentido do desenvolvimento econômico dos nossos países mas também na nossa cooperação para a harmonização do desenvolvimento econômico no mundo o CPRP representa muitas almas muitos homens e mulheres dos nossos países que valia a pena que a sua voz fosse ouvida no mundo e estou satisfeito porque o Brasil tem sido um grande porta-voz eu estou muito satisfeito de ver ações palpáveis não vamos excluir a ninguém desde Sarney Henrique Cardoso Lula da Silva e agora o governo atual estão a imprimir uma aceleração desse relacionamento utilizando as bases que são deixadas atrás de visita em visita e ultimamente no período Lula da Silva tivemos um recorde ter um presidente que visita duas vezes no seu mandato Moçambique e de lá saem grandes obras como a Vale do Rui Doce para não falar das outras áreas de cooperação na pesquisa no ramo da agricultura mas a Vale do Rui Doce e agora esta empresa Boteiros que está no ramo da construção e a fazer obras importantes como a barragem de Moamba Major que vai fornecer água esse precioso líquido à cidade de Maputo portanto é caso para dizer que passados 15 anos os objetivos estabelecidos na sua declaração constitutiva os de servir de fórum de conservação política diplomática conservação econômica e empresarial e de cooperação com organismos não governamentais não só continuam válidos como estão a efetivar-se com muita determinação os desafios que temos pela frente estou certo que vamos saber vencê-los vamos saber ultrapassar obstáculos porque já nos conhecemos melhor eu vim aqui ao Brasil hoje para lançar um livro uma modesta contribuição para que foi escrito para que os moçambicanos conhecessem melhor o seu país em uma fase da história do nosso povo que não era conhecida em muitos detalhes e fiquei satisfeito ver que os brasileiros estão interessados tanto como os portugueses os angolanos os capo-verdeanos todos estão interessados e ao sair daqui eu irei para Angola para celebrarmos 55 anos do MPLA e vamos ver muita coisa também que é de interesse para a família CPLP e vim aqui também para oferir uma palestra sobre tema da atualidade trata-se da cidadania é um tema que temos debatido no seio da CPLP intercâmbio com as organizações sociais portanto o setor privado e a sociedade civil que não está fora não deve estar fora desta cooperação esta cooperação não é apenas entre os Estados e ontem estava a discutir com a população Lula da Silva que eu disse olha é necessário que nos esforcemos em fazer com que os africanos conheçam melhor o Brasil e que o Brasil conheça melhor a África saibamos quais são as capacidades do Brasil e as sugestões do Brasil para apoiar com a sua experiência em vários domínios o desenvolvimento da África e quem diz África diz também Timor-Leste um país pelo qual pelo nascimento do qual nos batemos quando forças contrárias à liberdade queriam que aquele povo se subjugasse a outras potências quando aquele povo tinha escolhido a sua liberdade portanto eu queria vir aqui ao Itamaraty hoje para expressar esta minha alegria de ver esta continuidade e este desenvolvimento daquele pensamento e notar que espalha-se em todas as áreas previstas e novas áreas que estão sendo criadas parabéns Cplp parabéns ao novo secretário executivo da Cplp parabéns a todos ministros e todos os embaixadores que se têm reunido de tempos em tempos e aqueles que se reúnem permanentemente em Lisboa por terem levado a bom termo o seu trabalho e em nome de todos os fundadores da Cplp que não estão aqui presentes queria retirar a nossa esperança e confiança no futuro muito obrigado aplausos 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 Aplausos